Vou te falar aqui os três principais tipos de risco que existem no mercado financeiro, tá? Vou ter falado menos pior até o pior, o pior tipo de risco. Qual é o risco menos pior? É o risco de mercado. O que é o risco de mercado? É o risco de oscilação de preços, é o risco da volatilidade. O que é volatilidade? Alteração de preços é, hoje uma ação tá custando R$10, amanhã o preço da ação tá R$11, daqui uma semana tá R$15, daqui duas semanas tá R$7. Esse é o risco de mercado, esse é o risco mais brando que existe. Por quê? Porque ele tem movimentações, certo? O preço flutua, o preço muda, mas a gente consegue enxergar no longo prazo trajetórias específicas de cada investimento com base nas características daquele investimento. Então esse é um tipo de risco que a gente pode traçar assim como temporário. Só que tem um risco pior, que é um tipo de risco de liquidez. Não sei se você já conhece. Se eu fosse você, eu pegaria um papel, uma caneta e anotaria isso, tá? O que é o risco de liquidez? É o risco de você não conseguir transformar o teu investimento em dinheiro no prazo que você gostaria, no prazo que você espera. Então imagina o seguinte, um investimento... Vamos voltar um pouquinho pro risco de mercado. Um investimento que tem alto risco de mercado, que tem alta volatilidade, por exemplo, ações. Tem um risco de mercado muito maior do que, por exemplo, um CDB do banco. Ó, vou começar a linkar algumas coisas aqui. Sabe aquele CDB que rende 140% do CDI? 300% do CDI? O risco de mercado da ação é muito maior que o risco de mercado do CDB do banco, daquele investimento que tem lá no banco ou que oferece na corretora, enfim. Agora, quando eu tô falando... Por quê? Porque uma coisa oscila, a outra não oscila no curto prazo. Agora, quando eu tô falando de risco de liquidez, imagina o seguinte. Qual o investimento super líquido que a gente tem, que consegue resgatar inclusive no final de semana, que é uma porcaria e se você tem dinheiro lá, você tá queimando o seu dinheiro. Preciso te avisar disso. Poupança. Poupança. Por que você tá queimando o seu dinheiro? Porque há mais de um ano inteiro você tá tendo rendimento abaixo da inflação. Sem ter nenhuma perspectiva de rentabilidade futura acima da inflação. Uma coisa é, por exemplo, você tá investindo em ações, é péssimo você investir só em ações, mas se você tá investindo só em ações, tá tendo uma desvalorização, aí em 2021, por exemplo, no consolidado do ano, poxa, pelo menos você tem uma expectativa de que é possível você ter uma rentabilidade em 2022, 2023, 2024, 2025, que no consolidado dos anos você consiga ter uma rentabilidade satisfatória. Na poupança, não. Na poupança você tá perdendo pra inflação e não tem nenhuma possibilidade de recuperar isso. No risco de liquidez, é complicado. Por quê? Quando você tá precisando de dinheiro, geralmente não tem como você esperar. Então esse é um risco latente, é um risco muito mais profundo do que o risco de mercado. É um risco que impacta muito mais tua vida do que o risco de mercado. Faz sentido? Esse é o risco de liquidez. O terceiro tipo de risco, o mais perigoso e o que menos as pessoas dão atenção, é o risco de crédito. O que é o risco de crédito? O risco de crédito nada mais é que o risco de calote. O risco de alguém te dar o calote. Vamos diferenciar duas coisas aqui. Quando você investe na Bolsa de Valores, você tá comprando a propriedade de algo. Quando você compra uma ação, você tá comprando uma parte de uma empresa. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você tá comprando uma parte daquele fundo imobiliário. E a partir daquele momento, você é dono de uma fração dos imóveis daquele fundo imobiliário. Então você tá comprando propriedade. Quando você investe em renda fixa, e aqui tá o grande perigo, quando você investe em renda fixa, CDB, LCI, LCA, debênture, CRI, CRA e tantas outras siglas que você vai ver de vários investimentos que existem em renda fixa, você tá comprando o quê? Uma propriedade? Tá bom, é uma propriedade, é um título de dívida que você tá comprando. É um bem chamado título, é um direito, na verdade, chamado título de dívida, que você tá comprando. Só que no fringir dos ovos, você não tem algo. Você tem a promessa de algo. Ou seja, o que é um investimento em renda fixa? CDB, LCI, LCA. Você emprestando dinheiro pro banco. Sabe, de quem é aquele dinheiro que o banco empresta pra alguém que tá precisando de empréstimo, quer fazer um financiamento imobiliário? É de algum investidor que ele pegou emprestado. Então, você empresta dinheiro pro banco, e o banco, ele promete te pagar, depois não serve pra ele ter tempo. Só que, você pode sofrer um calote. 68 bancos quebraram em 2008 nos Estados Unidos, na maior economia do planeta. Por que que não pode acontecer aqui também? Quando você investe em CRI, em CRA, em debênture, o que que tá acontecendo? Você tá, é mais perigoso ainda, você tá emprestando teu dinheiro pra uma empresa, por meio de um contrato de securitização, muito mais arriscado, de forma que ela te promete devolver o teu dinheiro e te pagar algum juro adicional. Só que, e se ela falir? Existe o risco de crédito, que é o risco de calote. Então, perceba, risco de mercado, volatilidade, é algo que te pune momentaneamente, e pode demorar um bom período de tempo. 10, 15 anos, com tranquilidade, se você investir de jeito errado. Agora, o risco de crédito, ele é instantâneo, ele é imprevisível. Você não consegue pensar assim, ó, Bom, acredito que agora o risco de crédito tá maior, eu vou deixar de investir em tal lugar. Não, ele se materializa e vem assim, ó.